Espero encontrar-te no lugar de sempre Espero poder dar-te amor suficiente Mas quero que tu saibas Que sempre sei aquilo que podia dar Sem nunca subestimar o teu olhar Espero poder ser o que de mim esperas Espero recordar aquilo que tu eras Para mim nunca mudou Se fosse dos palhos daquilo que sou Sem nunca notares a vida fechou Se fosse dos palhos daquilo que sou O que senti, encontro em ti Espero-te aqui Quero que saibas Não vais mais Ficarmos a sós Sermos só nós E as palavras Não vais mais Mas quero que tu saibas Sempre vem aquilo que podia dar Sem nunca subestimar o teu olhar Palavras às vezes não bastam para expressar o sentimento Mas quero que tu saibas No, não vai mais Não vai mais Mas quero que tu saibas Palavras às vezes não sei E não vai mais E não vai mais E não vai mais E não vai mais Entendi Tchau Tchau Obrigado.